No Bom Negócio Google você encontra grandes ofertas sempre. Confiram comigo aí. RD 135, ano 1990. Moto baixada com nota de leilão. Funcionando e revisada por apenas R$ 1.600 a vista. Pagamento cartão de crédito considerar valor de R$ 1.800. E para troca R$ 2.000. Como podem conferir aí, a moto está novinha. Funcionando perfeitamente. Uma moto muito boa aí. Uma lendária RD 135 que muitos buscam e procuram na internet. E que você pode adquirir aqui através do Bom Negócio Google. Por apenas R$ 1.600. Não perca tempo e liguem já. Prefixo 31, fone 996276566.